Uau! Você está pronto para um ataque de lanche? Porque nós estamos! Mas, como você provavelmente já sabe, petiscar exige uma abordagem mais furtiva. Isso pode significar esconder um doce no sutiã ou enfiar macarrão nas calças. A regra de não comer escondido precisa ser quebrada. Mas esteja avisado, isso pode ficar bastante caótico. Mas se você está com fome de novas dicas inteligentes para comer escondido em qualquer lugar, fique ligado. Nós iremos lhe ajudar. Então começarmos a comer? Esse lugar parece bom. Ouvi dizer que a comida é ótima aqui. Com licença. Seu menu, senhorita. Será que cozinham com ouro? Tudo custa uma fortuna. Só preciso de mais um minuto. Há alguma coisa abaixo de 20 dólares aqui? Água para o almoço, então. Isso poderia ter sido mais estranho. Água de torneira? Obrigada. Nossa, qual o problema? Oi, amiga. Desculpa o atraso. Aqui está o menu. Não, obrigada. Claro. Ela se foi? Porque eu trouxe minha própria comida. Torta de chocolate? Alguém quer? Esse lugar é muito caro. Para comer escondido em um restaurante chique, simplesmente prenda o lanche no seu corpo. Tipo uma cinta-liga secreta de doces. Agora certifique-se de que seu vestido cubra tudo. E você também quer? Deixe-me conferir o que temos. Aqui. Rápido. Ah, eu te devo essa. Ai, que doce alívio. Hum. Tô indo. Essa foi por pouco. Como eu poderia viver sem maquiagem? Especialmente o meu gloss favorito. Hum. Eu não me canso dessas coisas. Mas nem todos os batons têm a mesma função. A Madison perdeu o juízo? Ei, nada tá saindo do meu. Isso tem gosto de veneno. Que tipo de maquiagem é essa? É calda, tá vendo? Aham. Maquiagem comestível tá mesmo na moda. Muito bem. Agora estou pronto pra desempenhar minha função. Opa. Com licença. Parada aí, mocinha. Não é permitido comer ou beber lá dentro. Isso é muito sério. Mas aquele cara acabou de entrar com um pacote de salgadinhos enorme. Moça, estou dizendo que você não pode entrar com comida. Mas aquela garota tá entrando com um carrinho cheio de comida. Você precisa deixar esse alimento aqui. Ok, beleza. Deixe pra lá. Aqui estão meus chips. Ufa, que confusão. As pessoas simplesmente não respeitam as regras. Muito bem. Próximo. Aqui estão nossas passagens. Hum, tudo parece estar em ordem. Mas vamos ver. Muito bem. Você está ok. Tenha um bom voo. Opa. Veja só ela. Oi, garotos. Com licença. Tenho um voo pra pegar. Aqui está minha passagem. O que? Só pode ser brincadeira. Não olhe pra ela. Você tem que olhar pra mim. Ai, meu Deus. Me desculpe. Encostei em você sem querer. Com licença. Ei, isso é meio estranho, não? Ah, não. Acho que perdi metade do meu bumbum. Tomara que ninguém tenha visto nada. Vou ficar quietinha aqui. Nossa, vejo só ela. Será que são de verdade? Oi, espero que este assento esteja livre. O que você está fazendo aí atrás? Só pegando um lanchinho. Aceita alguns doces? Minha nossa, você não vai acreditar nisso. Também tem uma tigela de lanches. Quem escondi pra entrar no avião? Que maravilha! Mentes brilhantes pensam igual. Será que a prof sabe que estou atrasada? Ou que eu perdi? Algo chato, obviamente. Eu deveria ter comido antes de sair. Vou fazer um lanchinho agora. Meu salgadinho favorito. Já estou com água na boca. Existe algum aroma melhor no... O que é? Você conhece as regras. Me desculpe. Vou deixar pra depois. Não me obrigue a fazer isso. Você não quer seguir as regras? Não. Então saia. Tudo bem. Vou degustar meu lanche em outro lugar. Suas regras são ridículas. Será que devo morrer de fome? Mas peraí. E o meu fichário? Será que posso usar isso como um esconderijo? Sim! Esvazie o saco de salgadinho. E dobre-o assim. Continue dobrando até que fique do avesso. Use dois prendedores como este. E prenda-os na parte inferior. Coloque os salgadinhos de volta no saco. Em seguida, enrole o saco. E prenda-o com mais um clipe. Por fim, passe as argolas pelos clipes. Agora feche o fichário novamente. Isso vai ser épico! Ah, já normalmente. Bela? A comida acabou, tá vendo? Tudo bem. De volta ao trabalho. Mal sabe, senhorita Applebee, que o salgadinho está bem aqui. Só não faça barulho demais. E o que é isso? E o que é, Betty? O malhar é tão difícil! Elas estão fazendo um esforço tão medíocre. Ah, uma mensagem. Preciso responder. Vocês duas, continuem o exercício que estão fazendo. Ok, acho que ele se foi. O que significa que a barra tá limpa. Tô com tanta fome. Minha irmã, eu posso esperar pra comer estes Snickers. Isso! Que delícia! É a melhor coisa que já comi na vida! Uau! Ela tava com fome mesmo! Ah não! Ele já tá voltando! Rápido! Finge que não paramos de malhar! O que é aquilo no rosto dela? Ah, não é possível! Falta! Parem! Parem o que estão fazendo agora mesmo! Vamos ver. Onde está a comida? Aham! Você! Pode passar esse chocolate pra cá! Você conhece as regras! Ninguém esconde nada de mim! Agora vamos ver você! É isso aí! Obedecendo as regras direitinho! Fico feliz em saber! Mas estou de olho em vocês duas! Ei! Não fique triste por causa do chocolate! Veja minha blusa! Não é só estampa! Tenho pirulitos de verdade aqui! Uau! Você é craque em esconder comida! Sou mesmo! Legal, né? Sofia! Vem aqui! Encontrei o estoque de doces da mamãe! Vamos fingir que não vimos esse bilhete! Por que a mamãe esconderia isso de nós? Vocês estão tendo uma boa tarde? Estávamos conversando sobre o quanto te amamos! O que a mamãe não vê não irá machucá-la! Ficou perfeito! Eu também amo você! Você é a melhor mãe do mundo! Ei, meninas tão maravilhosas! Somos os gênios dos doces ou não? Ah! Ah! Atchim! Ficar doente é horrível! Vamos ver se eu estou com febre! Não! Não vou sair da cama tão cedo! Melhor adoçar um pouco a vida! Sofia! A Coca-Cola só vai fazer você se sentir pior! Só chá e água, entendeu? Mas eu acabei de abrir! Não é de se admirar que você ainda esteja doente! Nossa, sua mãe! Confia em mim! Atchim! Espere! Me esconderijo de secreto! Qualquer filho espertinho tem um! Olá, delícia açucarada! Adoro esse som! Onde vou colocar isso? Onde vou colocar isso? Minha bolsa de água quente pode ajudar? Sim! Primeiro, certifique-se de que ela esteja vazia! Em seguida, despeje o refrigerante! Isso deve resolver! Coloque um canudo de plástico comprido dentro! Perfeito para beber e carinho segredo! Deslize-o por dentro da manga até a gola da camisa! Tudo bem! Vamos ver se funciona! Nada como penicilina de Coca-Cola! Delícia! Ah! Ainda não está bem, não é? Apenas descanse um pouco! Obrigada, mãe! A barra está limpa? Exatamente o que o médico receitou! Não importa o que você gosta de usar, todo mundo tem seu jeans favorito! Ele é tão confortável! Bem, normalmente! Ei, essa calça encolheu ou algo assim? Não! Parece que você cresceu, Betty! Agradeço as fast food! Não! Não pode ser! Vou pegar a calça de moletom! Eu poderia comer algo salgado! Tenho certeza que tem alguns chips aqui! Mal posso esperar para... Você não está tentando emagrecer? Será que a Bela vai sentir o cheiro do meu hambúrguer? Parece que a barra está limpa aqui! Eu não vi você, Bela! A alface está bem! Mas é isso aí! A única maneira de perder peso é controlando a ingestão de calorias! Ah, existe uma solução muito mais fácil! Apenas corte suas porções pela metade! Esse é o filme mais assustador de todos! Ei! Palito de cenoura? Na verdade, sim! Isso é nojento! Definitivamente eu não vou engolir! Desculpe, Bela, mas isso é nojento! Não consigo tirar os olhos da tela! Já acabou? Volto já já! Eu tenho alguns segundinhos! E é exatamente o tempo que preciso para comer! Mas eu tenho que ser mais discreta! Por que não? Com o estilete, corte a embalagem do lenço assim! Remova o plástico e os lenços! Em seguida, despeje seus doces! A Betty escolheu M&M's! Isso é uma virada de jogo! Ai, como eu senti falta do sabor do açúcar! O que eu perdi? Ah, não muito! Rápido! Sem que ela veja! Funcionou! Ai, isso é bom! Doce na sala de aula é a melhor ideia de todos os tempos! Contanto que o professor não pegue! Que som é esse? Hum! Temos um comedor de doces por aqui! Calma, minha irmã! Você sabe que não é permitido comer em sala de aula! Ai, me dei mal! Que chato! Vocês vão deixar meu cabelo grisalho! Eu não posso confiar em nenhum de vocês, posso? Posso falar com você um minuto? É melhor vocês se comportarem! Você acha que ela vai contar pra minha mãe? Ei! Por que não o pegamos de volta? O quê? Ela nem está aqui! Tá vendo isso? O quê? Não se parece muito com isso? Viu só? Eles são quase indistinguíveis! Isso é brilhante! É melhor eu ser rápido! Vou alinhar eles com o Giz! E um... Ela está vindo! Ufa! Ok! Quem quer tentar responder? Sofia! Por favor, venha! Nunca fiquei tão animada pra responder! Esse Giz está me chamando! Ela conseguiu! O quê? Vem panturrando agora! Quantos consigo comer de uma vez só? Hahaha! Sofia! Entregue-se já! Bem, foi divertido enquanto durou! Agora senta lá e se comporta! Fala sério! Fala sério! Oh! Isso é bom! Olá! Aqui está o meu passaporte! Tudo bem! Mas vamos olhar você mais de perto! Vou passar um scanner de comida em você! É rapidinho! Pode passar pra cá! O scanner nunca erra! Foi o que pensei! Tentando passar com lanches pela alfândega, hein? Vamos continuar com o nosso scanner! Mas eu queria muito esse pirulito pra mais tarde! Sinto muito! Preciso confiscá-lo! Vou pegar todos esses lanches e balas de você! Até o chiclete que eu tô mascando? Beleza! Toma! Aqui está o seu passaporte! Aproveite o resto do dia! Olá! Aqui está o meu passaporte! Ah! Veja só você! Está radiante! Bem, não vou fazer você ficar em pé por muito tempo! Pode passar! Vou sentar um pouquinho! Será que tem alguém olhando? Não? Muito bem! Hora de dar à luz o meu bebê! Meu bebê de comida! Encher essa bola com refri foi uma ótima ideia! Posso tomar um gole sempre que tiver vontade e ninguém vai perceber! Hum! Que bola de praia legal! É legal mesmo! Não! É sério! Isso foi um golpe de mestre! Olha o que eu fiz! Escondi minha bebida no meu gatinho de pelúcia! Parece um brinquedo, mas está cheio de refrigerante! Ai meu Deus! Que incrível! Muito legal! Tchim tchim! Tudo bem, senhor! Entre! Só um, por favor! Ok! Mas joga isso fora! Sem comida no cinema! Mas eu acabei de comprar isso! Por favor! Preciso encontrar uma maneira de entrar com isso! Eu terei que ser mais sorrateira! Confira meus novos pompons! Eu sou uma animada líder de torcida, viu só? Força, time! Uh! Sim! Só um pra mim, senhor! A roupa é interessante para o cinema! Mas eu gostei disso! Obrigada! Aproveite seu filme, senhorita! Uau! Esse desfile está ótimo! Ok! Ninguém está olhando! Hora de fazer um lanchinho! Onde você conseguiu esse croissant? Tô faminta! Não como nada a horas! Ah, não! Tenho que esconder isso! Só mais um pouquinho de pó aqui e... Vamos ver! Talvez este aqui? Isso! Este vai ficar ótimo! E o que está acontecendo por aqui? O que é aquilo? Farelos? Alguém andou comendo por aqui! Você trouxe comida para o vestiário? Comida para o meu desfile? Que massa nojenta é essa? Vou dizer o que é! Lixo! E você? Está escondendo alguma coisa? Não! Tomara que não esteja mesmo! Ufa! Ela foi finalmente embora! Estou faminta! Preciso muito comer alguma coisa! Você comeu sua maquiagem? Que nojo! Veja! Não é maquiagem! Vou mostrar! Peguei uma bala quadradinha como essa e tirei ela da embalagem! O próximo passo foi fácil! Comecei a moldá-la com as mãos! E fui enrolando até ela amaciar! Depois, quando ficou com formato de bola, a amassei! Aí, peguei minha paleta de maquiagem e tirei as cores! A bala coube perfeitamente dentro dos compartimentos da maquiagem! Então, só enchi a paleta toda com pedacinhos de bala! Viu só? Não estou comendo maquiagem! Experimente uma! Ai, obrigada! É tão gostosa! Estou pronto para a piscina, senhor! Vá com calma! Você não sabe ler? Não é permitido comer? Como posso para levar meu refrigerante? Acabei de comprar essa garrafa grande! Acho que vou voltar para casa, então! Ei! Acho que tem uma solução! É melhor pegar meu equipamento de mergulho! Ah, sim! Ninguém entra aqui depois do expediente! O que me dá a oportunidade perfeita! Estou pronta para entrar na piscina agora! Eu sabia que esse equipamento seria útil um dia! Ei, o oxigênio pode ser laranja neon, né? Isso vai ser épico! É quase a minha vez! Só eu e meu equipamento de mergulho! Viu só? Tudo bem! Entre! Ele caiu direitinho! Uma vaca! Agora um golinho de açúcar! Ok! Um grande golin! Ah! Muito bem! Vou abrir meu armário e pegar o chiclete que escondi aqui dentro! Parece que a barra está limpa! Então é hora de mascar chiclete! Ei! Queremos chiclete também! Divide com a gente! Oh! Fala sério! Era para ser só para mim! Aqui! Toma! Vou dar um pedacinho para cada um! Oh! Quase não sobrou nada para mim! Só este pedacinho! Deve haver um jeito de esconder meu chiclete para não ter que dividir com a escola inteira! É isso! Que ideia genial! Ok! Peguei meu rolinho de chiclete! Agora vou desenrolar tudo e depois cortar em pedaços diferentes! Isso deve dar! Agora vou pegar meu moletom! E precisarei usar cola comestível nessa parte! Hora de aplicar cola no meu moletom formando uma estampa legal! Assim! Vou colar pedacinhos de chiclete na frente! Prontinho! Ficou lindo! Será que tem alguém por perto? Não! Ou seja! Hora de comer a estampa do meu moletom! Ninguém sabe que é de chiclete! Então ninguém vai pedir! Opa! Eu vi o que você está segurando aí! Me dá um pedacinho do seu chiclete! Ah, claro! Aqui está! Excelente! Obrigado! Esse é o meu sabor preferido! Opa! Essa foi por pouco! Quase me dei mal! Ainda bem que tem mais chiclete aqui! Outro dia! Outra aula! E eu preciso de um impulso de energia! Leve-me para a terra do açúcar! Só o cheiro já é revigorante! Ei! Será que esse cheiro é exatamente o que eu estou pensando? Hã? Tá bem! Aqui está! Só uma mordidinha, ok? Ei! Você está comendo tudo! Isso estava muito bom! Sério? Não diga! Minha preciosa barra de chocolate! Tenho que esconder melhor meus doces! Longe dos dedos sujos da Bela! Mas como? Tenho certeza de que tenho muitos lápis! E graças a Deus por isso! Cole seus lápis em uma linha reta! Coloque a barra de chocolate em uma extremidade! Em seguida, enrole como se fosse um burrito! Assim, ela fica totalmente escondida! Enfim, o chocolate é todo meu! Experimente roubar uma mordida agora, Bela! Hehehe! Eu deveria ter pensado nisso antes! Esse cheiro é de chocolate? Eu não vejo nenhum! O quê? Não tem nada para ver aqui! Meu nariz deve estar confuso! Ou estou sendo uma enxiqueca! Esse desfile está top demais! Meu desfile tem só uma regra! Nenhum doce é permitido! Ok, entendemos! Isso inclui chocolate também! Odeio essa coisa! Se sentirem fome, podem comer salsão! É saudável e delicioso! Vocês podem comer à vontade! Fico feliz em saber que vocês entenderam! Não vou comer isso aí! É nojento! Bem, não se preocupe! Eu tenho um plano! Escondi alguns Skittles! Toma! Pode pegar alguns! O que eu disse sobre doces, hein? Isso não é permitido! Vou confiscar! Sinto muito por ele ter confiscado essas balas! Mas... Ei! Veja o que eu tenho! Sapatos! Mas não é um sapato qualquer! Você escondeu Skittles nele! Simplesmente genial! Aqui está! Pode comer um amarelo! Sei que é sua bala preferida! Hum! Muito melhor que aquele salsão horrível! Ai meu Deus! Acabei de ter uma ideia! Volto já! Hum! Mais Skittles pra mim, então! Ei! Veja! Voltei! E com um look novinho! Uau! Você fez uma roupa cheia de Skittles! Ficou linda, não? Ah não! Ele voltou! Você será pega de novo! O que temos aqui? Essa roupa! Não acredito no que estou vendo! É magnífica! Gloriosa! Uma obra de arte! Sim! Eu mesma fiz! Na verdade eu acho essa roupa... Deliciosa! Oi! Só um, por favor! Você não vai entrar com essas coisas! Mas acabei de comprar! Desperdício! Vamos que é que nós somos os próximos! Ah! Isso aqui não entra! Nenhum de vocês consegue ler? Se importa se eu pegar um assento no corredor perto do meu braço? Parece dolorido! Pode entrar! Ei! Pra isso, empilhe alguns rolos de pita! Em seguida, cole-os com fita dupla face! Tire o protetor! E cole essa garrafa em cima! Em seguida, cubra tudo com gase! Cubra bem! Para que ninguém possa ver através da gase! Parece um gesto de verdade! Vá com calma aí, fortão! Deixe-me pegar isso! Viu só? Pegue uma camiseta e seus lanches favoritos! Uma fita dupla face permite que você escolhe um tecido! Coloque o máximo que puder! Agora, vista a camiseta! Inteligente, hein? Está começando! Ei, Kevin! Pronto pra isso? Isso é insano, Sofia! Quer comer um dos meus músculos? Até parece um lindo sonho! Nós somos os mestres do lanche escondido! Obrigada! As pessoas estão percebendo! Você não adora sexta-feiras? Uou! Vocês dois não conhecem as regras? Agora me entreguei em tudo! Aqui está! Não posso olhar! Esse dia está pior a cada minuto! Eu que o diga! Aqui parece uma sauna! Espere um minuto! Já sei! Está vendo isso? Coloque a fita dupla face nos doces! E bum! Agora é só colar! E é por isso que eu sou o chefe! Ai, mal posso esperar até o almoço! Caros alunos! Hoje é um dia muito especial! Ele está escrevendo o teste? Ai, por favor, não! Sim, hoje é dia de teste, turma! Aqui! Valeu! Sem trapaça! Exceto pra mim, na minha dieta! Olha só esse esconderijo! E vou começar com o meu favorito! Você está sentindo esse cheiro? Chocolate? Yum! Sr. Jones! Concentre-se no teste, crianças! Ou irão para a direção! Bem, isso é muito injusto! Qual é o melhor jeito de esconder comida? Conte pra gente nos comentários! E inscreva-se no nosso canal para assistir a mais vídeos divertidos! Uou! Eu quase esqueci! Tenho que colocar isso na caixa! Oh! Ufa! O esconder não disparou! Eu tenho uma ideia melhor! Vou só esconder isso! Perfeito! O esconder não vai encontrar de jeito nenhum! Ah, não! A culpa é minha! Olá, madame! O que será que está causando isso? Eu sou inocente! Afirmo! Não posso acreditar! Eu definitivamente não quero isso! Hum, talvez haja algo que eu possa fazer? Vou colocar este pedaço de adesivo dupla face na capa do meu telefone! Bom, agora retiro o protetor! É só adicionar meu estojo de sombras! Ajuste perfeito! Tudo bem! Vou colocar meu telefone na caixa! Sim, não disparou! Ah, o que é isso na capinha? Veja, é pra firmar o telefone! Ah, bem! Certo então! Sente-se! Às vezes esse trabalho é tão entediante! Aí vem alguém! Deixe-me ver! Você conhece as regras? Maquiagens não são permitidas! O quê? Eu? Claro que não tenho nenhuma maquiagem! Bem, não vou simplesmente acreditar na sua palavra! Minha bolsa? Ah, claro! Você pode analisar! Hum, deixe-me ver! Espera um segundo! Quem você pensa que é? Entra aqui tudo! Agora mesmo! Ah, com certeza! Você quer dizer isso? É o meu diário! E aqui está o meu telefone! Isso! Isso? É um pequeno estojo de maquiagem que você estava tentando esconder! Certo, sinto muito! Vou levar essas coisas embora! Caramba! Não posso acreditar que ela me pegou! Espera um segundo! Meu diário! Essa é a solução! Vou começar cortando uma seção no meio das páginas! Perfeito! Bem assim! Um belo retângulo! E agora tenho que retirar todas as páginas! E vou querer um tecido bonito! Esse tecido brilhante vai ficar perfeito! E agora posso colocar a maquiagem no diário! Feito! É só fechar! Agora que já entrei, posso revelar minha maquiagem secreta! Basta um retoque rápido e partiu voltar a dançar! Beleza! Por onde eu começo? Tem tantas guloseimas! É tão empolgante! Ela vai comer tudo sozinha? Olha isso! Uau! Madison! Pois não? Me dá um? Ok! Esses biscoitos são todinhos seus! Valeu! E pra mim? Balinhas de pêssego! Posso te ajudar? Por favor! Sério? Poxa! Tá bom então! Você é a melhor, Mary! Mas eu ainda quero mais! Madison? O que foi agora? Não! Os olhinhos de cachorrupidão! Como dizer não pra eles? Aqui, vamos nós! Mirtilo! Esse é o meu favorito também! E não sobrou nada pra mim! A Rose levou meu arsenal todo! Que dia ruim! Ah, menos que... Meu chiclete em gel! Tão bom! Ah! Não tem nada aqui não! Ok! A barra tá limpa! Só preciso disfarçar essa coisa! Meu creme pras mãos pode funcionar! Hora de arrumar uns rótulos! Tem algum creme pras mãos? Retire o adesivo! E coloque no seu doce! Ela jamais vai suspeitar de que isso é um doce! Tô me sentindo meio desidratada! Nada que um certo tipo de creme não resolva! O que tá rolando aí? O quê? É um creme, viu? Eu confesso que é meio grudento! Mas eu uso mesmo assim! Você que sabe! Puxa vida! Como eu vou me livrar dessa coisa? Como se sua letra pangeia? Eu tô mais preocupada com o almoço! Já sei como aguentar! Aqui só tem embalagens! Eu e minha fome estúpida! Vou ter que esperar! Ou eu posso explorar meu esconderijo secreto! Que salva vidas! Olá, sanduíche! Eu já comi isso também? Tá ficando ridículo, hein? Isso não vai bastar! Tô ficando com muita fome! Espera! Será que isso tem gosto bom? Pelo menos tinha! O que será que a Rosie tá fazendo? O que eu tô fazendo? Minha fome deixa meu cérebro confuso! Mas momentos de desespero pedem medidas desesperadas! Vem aqui, carinha! Por favor, não me mate! Não tá acontecendo nada! Ei, Rosie? Rosie? Não! Nenhuma fome vale um chiclete mascado! Ei! Eu preciso dele! Eu não me meto na sua comida! Você deveria ter me perguntado! Isso deve ajudar! Pode parecer um brilho labial, mas tem gosto de outra coisa! O chiclete era uma aposta mais segura! Confia em mim, tá? Tem cheiro bom! Vou dar uma mordidinha! É bem gostoso! Que tipo de maquiagem é essa? Você vai precisar de queijo e de um brilho labial vazio! Empurre o frasco vazio contra o queijo! Quando terminar, vai ter uma embalagem recheada de queijo! E não se esqueça de colocar a tampa! Isso é brilhante! Só faltam as bolachas pra acompanhar! Bom que eu trouxe dois! Amigas que comem queijo juntas, permanecem juntas! Essa história é hilária! Ok, tenho que desligar! Te ligo novamente mais tarde! Poxa, a tela do meu telefone está toda suja! Ai, minha maquiagem ficou uma bagunça também! É isso! Eu preciso resolver! Eca, que nojo! Ninguém está olhando! Só tenho que continuar! Certo, onde está? Eu sei que está aqui em algum lugar! Peguei! Eu preciso dessa folha! Foi tão inteligente da minha parte esconder maquiagem nessa planta! Nem foi tão difícil de fazer! Peguei um pote e acrescentei espuma floral! Em seguida, adicionei uma tampa e cobri com plástico! Perfeito! Bem assim! Agora vamos à base! Cobri o disco plástico com o pó compacto! Só o suficiente pra cobrir! Bom! A seguir, preciso das folhas e da minha confiável pistola de cola quente! Vou adicionar um pouco de cola na parte de trás da folha! Agora posso colocar a esponja de maquiagem! Bom, parece que está na hora de plantar a minha planta falsa! É só colocá-la no buraco e pronto! Agora posso usar meu estoque de maquiagem emergencial! E tenho que retocar o que meu telefone estragou! Muito melhor! Oh, aí vem a professora! Espere um segundo! O que está acontecendo aí? Estou apenas examinando essa planta! Tudo bem! Fico feliz em ver isso! Desastre de maquiagem evitado! E essa é exatamente a minha música favorita! O que aconteceu com as luzes? Estou sob ameaça? Ei, o que é isso? Quem está aí? Ei! Todo mundo pronto pra uma jam? Yeah! Não pode ser! Eu adoro solos de guitarra! Que incrível! Eu amo muito esse trabalho! Uhul! Jam em com a minha guitarrista favorita! Ela está distraída? Yuppie! É hora de gritar por aqui! Espere! Pra onde ela foi? Oh, cara! Funcionou! Isso foi muito fácil! E agora posso usar minha maquiagem! Hora de retocar meu brilho labial! E agora é hora de arranjar! Tudo bem! Chegou a vez da maquiagem! Uau! Que cor! Isso está simplesmente perfeito! Ok! Está pronto! Aqui vamos nós! Sim! Deu certo! O meu também funcionou! Estamos tão bonitas! Toca aqui! O que está acontecendo no início da fila? Oh não! Ela tem uma placa! Proibido maquiagens! Mas é claro que eu trouxe alguma maquiagem comigo! Esse brilho! Eu vou ter que fazer algo sobre isso! Espere! Vou esconder o meu vestido! Ah! Verdade! É um vestido! Obviamente não pode funcionar! Vou precisar de outra solução! Oi! Eu tenho ingresso! Estou vendo! Mas você também tem maquiagem escondida? Hum! Deixa eu dar uma olhada! Tudo certo! Eu não vejo nada! Você pode entrar! Está liberada! A música aqui é incrível! Alguém está olhando? Não? Hora de retocar a maquiagem! Vou tirar o meu sapato! Em seguida, vou retirar a tampa do sapato! Tcharam! E agora é hora de brilhar! Só um pouco nas duas bochechas! Excelente! Eu amo esse look! O glitter dourado é o melhor! Glitter pra todos! Ainda tem alguns minutos de recreio! O que significa que... É hora de mastigar! Legal! Eu trouxe uns salsinhos também! Eu poderia comer açúcar o dia todo! Deixa pra lá! Olá! Vamos guardar todas essas coisas? Tá bom! Se não tem outro jeito! Espero que tenham feito suas tarefas! Ela parece bem ocupada! Eu só preciso de uma mordidinha! Como é que é? Sem comida na sala! Eu só estava admirando! Onde eu estava? Como a Rose está fazendo isso? É genial! O velho truque da manga! Beleza! Isso deve segurar as pontas! Mas não dá pra fazer isso com o meu cupcake! Como eu faço pra escondê-lo? Será que a minha escova é a solução? Eu acho que dá pra tentar alguma coisa! O que foi? Shhh! Vou te mostrar um segredo! Tá pensando no que eu tô pensando? Saquei qual é a sua! Remova as cerdas da escova! E cole o cupcake na parte de cima! Lembra disso? Se você quebrar os palitos e colocá-los no bolinho... Fica como as cerdas! Tá vendo? Ela jamais vai suspeitar! Já tô salivando! O quê? Madison! Só tô penteando cabelo, senhorita! Viu? Deve estar na hora de trocar de óculos! Estão vendo cupcakes de novo! Bom apetite! Quem precisa de recreio quando se pode comer na aula? Bom trabalho, garota! Ah, a professora está olhando? Ela está de frente pra lousa! Agora é minha chance! Cuidadosamente... Não quero chamar a atenção dela! Espere um segundo! Você pensa que é tão inteligente! É hora de acabar com isso! Olá! Sim, sou eu! Você conhece as regras! Tudo bem! Aqui está meu batom! Ninguém escapa de ser detectado! Esse batom também era novo! Ei, esse lápis me deu uma ótima ideia! Sim, eu definitivamente posso usá-lo! Primeiro de tudo, eu preciso tirar essa borracha! Agora coloco um canudo na ponta do lápis! Vou precisar cortar a sobra! Agora vou precisar de um pouco de batom! Vou aquecê-lo nesta colher para que derreta! Agora que está líquido, posso despejá-lo no canudo! Com cuidado, pra não derramar nada! Efeito! Está seco, então posso tirar o canudo! Funcionou! Eu tenho uma borracha de batom no meu lápis! Hã? O que está acontecendo lá? Rosie, isso é maquiagem? Não, senhora! É apenas o meu lápis! Bem, fico feliz em ouvir isso! Por que ela está demorando tanto? Ei! Puxa! Desculpa o atraso! O que você está vestindo? E o seu rosto? Vou só cobrir com capuz! Corre! Isso não vai funcionar! Vamos entrar e nos divertir! Olá! Aqui estão nossos ingressos! Obrigada! Oh, uau! Xiii! Bem, vocês podem entrar agora! Ei, essa boate é ótima, hein? Não fique tão mal-humorada! Deixe comigo! Olha o que eu fiz antes de chegarmos aqui! Esmaguei essa maquiagem em um potinho! Então peguei este higienizante para as mãos e borrifei! Quando achei que era suficiente, misturei bem! Só até que ficasse perfeitamente homogêneo! Isso significava que estava pronto! É hora de usar um pincel de maquiagem! E então eu pintei as minhas unhas! Quase como se fosse um esmalte! Eu realmente amo essa cor! Muito bem! Você está pronta? Eu posso apenas despregar minha unha nas suas pálpebras! Uau! Essa cor fica incrível em você! Vamos dançar! Vamos ver... Onde vai esse? Ali! Perfeito! Tudo está em seu lugar! Ei! Pssst! Dê uma olhada aqui! Uau! Tanta maquiagem! E perfeitamente organizada! Isso é realmente impressionante! Espere! Deixa eu mostrar isso! Não! Para onde foi tudo? Encontrei seu pequeno display de maquiagem! Todos conhecem as regras! Isso não é permitido! Ei! Anime-se! Eu vou lhe mostrar meu truque! Primeiro peguei minha paleta de maquiagem! E também os cotonetes! Escolhi uma cor e esfreguei um cotonete! Usei um cotonete para cada cor! Me certifiquei de ter toda a minha paleta de maquiagem! E então foi só guardá-los na embalagem! Voilá! Toda uma paleta de maquiagem em cotonetes! Agora eu posso usar a maquiagem de emergência sempre que precisar! E tenho todas as cores do arco-íris à minha disposição! Uau! Eu amo essa combinação de cores! Muito obrigada! Vou só enfiar o resto da maquiagem na minha blusa! Oi! Estou pronta para entrar! Aqui está o meu ingresso! Esperei! Levante as mãos, por favor! Tudo bem! Olha toda essa maquiagem! Eu sabia! Temos uma política rígida! As maquiagens são proibidas! Certo! Tudo bem! Entendi! Daqui a pouco eu volto! Ai! Eu tenho que parar de agitar tanto essa placa! Certo! Vou colocar minha maquiagem no meu braço aqui! E agora vou apenas envolver meu braço com vantagens! Quer saber? Eu vou com tudo! Ela acha que pode me impedir de usar maquiagem? Ela está muito enganada! Tudo certo! Acho que estou muito bem! Olá! Aqui está o meu ingresso! Obrigada! Pode entrar! Sim! Consegui! Ei! Que raios! Veja onde você está indo! Certo! Tenho alguém de olho em mim? Não! Vou colocar um pouco de maquiagem então! Tudo bem! É hora de curtir a minha noite! Ela falou pra ele que precisava de companhia para o baile! Esse livro é tão chato! O pai dele! Sem chance! Nossa professora adormeceu! Eu não quero aquele giz! Sim! Ela está totalmente apagada! Agora é minha chance de usar minha maquiagem! Apenas um retoque rápido! Ela está completamente ferrada! Por que de repente sinto uma presença sinistra atrás de mim? Oi! Me dê essa maquiagem! Ela me deixa tão brava! É tão difícil quando ela confisca a maquiagem! Mas olhe! Eu tenho um segredo! E é isso mesmo! Minha bebida é na verdade um pó compacto! Peguei um copo vazio e virei de cabeça para baixo! Adicionei um monte de cola na parte inferior! Perfeito! E em seguida o pó compacto que escolhi! Coloquei em cima da cola e esperei secar! Voilá! Maquiagem escondida embaixo do copo! Adicionei a tampa para ficar mais convincente! Mas não terminei aí! Para que serve um compacto sem um pincel? Eu cortei um canudo na lateral e o deslizei pelo pincel! Então acrescentei outro canudo para ajudar a escondê-lo! Depois disso ele ficou pronto para passar pela tampa! Uau! Isso é incrível! O pincel sai sempre que eu preciso! É hora de terminar meu retoque! Espera um segundo! O que está acontecendo lá? É melhor eu olhar mais de perto! Hum... Bem... Bebidas são permitidas aqui! Quão grande essa fila? Oh não! Estou ficando sem tempo para terminar minha maquiagem! Tudo bem! Próximo! Você está bem! Vai em frente! Próximo! Oh não! Isso mesmo! Ah não! Vou ter que lhe ensinar uma lição! Opa! Isso não! Foi mal! Eu quis dizer isso! Ai! Que ursinho de pelúcia fofo! O quê? Oh! Droga! Eu não quis dizer esse urso! Esse! Isso é que eu queria te mostrar! Não é permitido entrar com maquiagens! Mas ainda não terminei meu outro olho! O que eu vou fazer? Espere um segundo! Eu volto já já! Oi! Sim! Estou pronta para entrar agora! Bem! Eu é que vou julgar isso! Deixe-me dar uma olhada em você! Oh céus! Ela está olhando só de perto! Hum... Ok! Você parece bem! Siga em frente! Sim! Eu finalmente entrei! Ela caiu direitinho! Tudo bem! Hora de tirar o meu brinco! E agora posso terminar de passar sombra nos olhos! Ufa! Muito melhor! É hora de curtir a noite! Sim! Sinto que a minha visão artística está ganhando vida! Ufa! É um trabalho árduo! Eu preciso me refrescar! Oh! Isso foi difícil! Mas ainda assim está muito melhor! Espere! O que é isso? Ah não! Acho que é o meu batom! Acho que eu removi! Droga! Psss! Ei! Aqui! Psss! Psss! Hã? Que barulho é esse? Todo meu batom saiu! É isso? Eu cuido de você! Aqui está! Peguei um recipiente de tinta vazio! Enchi com gel transparente tipo vaselina! E a cor que eu queria! Então apenas misturei bem! Depois de bem homogêneo, estava pronto! Para usar, só preciso de um pincel! Pego um pouco e em seguida passo nos meus lábios! E assim tem um gloss colorido! Nossa! Isso funciona muito bem! E quando estiver seco, é só retirar! Viu? Seus lábios ainda estão coloridos! É tipo uma tintura para os lábios! Vai ficar ali o dia todo! E você não precisa se preocupar com retoques! Você é literalmente genial! Obrigada! Agora de volta à minha arte! E aí vem alguém! Parece ser alguém importante! Pode me dar um autógrafo, por favor? O lugar parece seguro! Nenhuma ameaça detectada! É impossível! Ela é tão legal! Que incrível! O que está acontecendo? A ameaça detectada! Espera, espera, espera! Devagar! Não é o que parece! A ameaça foi neutralizada! Finalmente! Não posso acreditar que tem que passar por cima dessa pessoa! Para onde ela foi? Eu quero um autógrafo! Obrigada por terem vindo! Vocês são os meus melhores fãs! Vou mandar um beijo para cada um de vocês! O que? Ah não! Meu batom! Eu odeio ficar com os lábios sem nada! Ainda bem que tem um plano secreto! Não vou só tirar a parte de cima do microfone! Esse é o meu batom escondido! E agora é só retocar! Perfeito! Isso deve ser suficiente! E agora de volta ao set! Como você esconderia sua maquiagem? Deixe-nos saber nos comentários! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas! Nem de se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis como este! Inscreva-se no canal para mais vídeos! Você também vai ficar com as amigas! Legenda Adriana Zanotto